meus amigos um bom dia sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal nós vamos dar sequência no trabalho aqui onde a gente vai fazer uma varanda uma varanda em L com espigão a madeira que a gente vai estar usando é o Guajará as peças que a gente vai usar são vigas 8x35 no Frechal espigão e cumieira 8x20 os caibros 5x11 então espero que vocês gostem do conteúdo desde já eu deixo meu muito obrigado peço a Deus que abençoe sempre a família de cada um e vamos ao trabalho nós fizemos a troca da lâmina da serra aqui e eu tava usando para madeira bruta um disco de 24 dentes como agora a gente vai trabalhar com madeira aparelhada eu coloquei uma lâmina de 36 dentes ela tem um menor desempenho de corte o corte é mais lento porém dá um melhor acabamento o pessoal sempre pergunta aonde que eu afio como que afia essas lâminas eu geralmente eu levo na madeireira eles fazem esse serviço para mim porém tem alguns amigos aí no youtube que tem vídeo ensinando a afiar a lâmina de vidha então quem quiser afiar suas próprias lâminas pesquisa no youtube aí que tem alguns vídeos relacionados a isso tem um rebolo próprio para colocar no esmeril tem um sistema correto de fazer a afiação e aí 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 o detalhe importante aqui ó quando a gente for trabalhar com peça a peça pesada tentar adquirir sempre uma cinta de boa resistência essa aqui por exemplo já faz mais de três anos que eu tenho ela é uma cinta para duas toneladas ela tem seis centímetros de largura e dois metros de comprimento de repente você falar mas peça que eu vou levantar vai pesar no máximo 500 kg só que geralmente a cinta para menos carga ela é mais fina então se ela chegar a correr na lateral da peça aqui ela pode até chegar a cortar por isso que eu gosto de trabalhar sempre com garantia com segurança tá ok então vamos dar sequência aqui espero que vocês estejam gostando do vídeo não esquece de deixar o like pessoal e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto